Música Fez bem o lance, tocou para o Fábio Baiano, boa jogada para o Corinthians, levantou para o Gozinei, GOOOOOOOL!!! Rosinei para o Corinthians! Música Rosinei! Uma jogada fantástica que começou com o Roger, vem o Gamarra de trás, travou na bola, legal o Mascherano, está desarrumado o Palmeiras, Mascherano vai chegando, rolou para o Jô, pode bater, foi para o fundo, vem para a batida, o cruzamento, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Corinthians! De novo Rosinei! Mas a festa é toda para o Mascherano aqui no meio campo! Lá na direita, sai para dar combate Moisés, Jô já passou, brilho da vaca, trouxe para a perna esquerda ali pelo meio, aí já perdeu o espaço, Roger, vai tentar o tiro, foi travado, a bola bate ali no meio do caminho, Gustavo Nery para o Roger, vai evitar a saída, consegue cruzar, rasga Fábio Santos, o toque de cabeça, GOOOOOOOL!!! 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 O Rosinei do Corinthians Eduardo estava passando lá pela direita O Fabrício também chegava A bola está ali no meio com o Jo Brigando com a defesa do Botafogo Ali o Jo tocou na bola O Ruiz chegou o Rosinei Gol Do Corinthians Rosinei 14 minutos do segundo tempo O levantamento do Eduardo Roger dominou, rolou para o Rosinei Bateu Gol Rosinei para o Corinthians 40 minutos do segundo tempo O Roger ajeitou e rolou Ele bateu cruzado Não deu para o Rogério Ceni O Corinthians empata 2 a 2 O Hugo rolou Vem o Eduardo Bosco Largou Olha só para o Rosinei Gol Do Corinthians Rosinei Chegou no Rosinei São 3 contra 3 Rosinei vai para dentro da área Vem o goleiro Rosinei Contra-ataque Contra-ataque foi mortal Olha a arrancada ali do Gustavo Neri São 4 contra 3 Bola para o Tevez Posição legal Chegou inteiro Cruzamento Olha o Rosinei Gol Gol Do Corinthians Rosinei 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 No contra-ataque que o time estava esperando desde o começo do jogo Chegaram 4 contra 3 zagueiros Aí foi calma Gustavo Neri Tevez 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 para o meio Rosinei chegou livre para empurrar Impressionado Mobilizado do Santos Para essa partida Alisson e Rogério Mas o Corinthians roubou e está chegando Olha o que deu agora aqui pela esquerda Tevez tocou para trás GOOOOOOOL Rosinei para o Corinthians 42 segundos Roger Se tocar de primeira Bolão para o Christian Vai invadir a grande área Pode finalizar Está livre aqui o Rosinei Bola para ele Fintou o goleiro para o terceiro GOOOOOOOL É de Rosinei Do Corinthians Adiós GOOOOOOOL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri